Jampar a Janshita, o que é para pensar? Começa até encaixa aqui os movimentos, captar o banho a mentir Que é para tirar a conclusão, o meu mundo está cada vez mais triste O mundo já torna um circo, palhaço, tá desfarçando esse rosto mascarado Sorriso fácil, não é burroso, já é moja de fartura Que é a amizade pura, que lá do matar existe no nosso meio e nunca foi verdade Trocar os interesses foi da falsidade Mãe com as minhas tropas e da sua fichagem Não dá amado e que é o mesmo sentimento que ainda dá de volta Já está farto, sorriso, tranquilo Bocas, costas, mocas e tudo isso faz-se as amizades Tudo isso é bonito hoje em dia Memo se caminhou que foi quem que ele queria Sabendo-me aquele people controlado que te confia Conjura galado, apaixonado, pomodices fortuna Humano esbaralhado É que eu disse desculpa, descaram de estuda Forte manda próprios para o rosto Cumprimentadices maneiras e me dando gosto Mão na bolso, desconfiado com esperanças de faca Preparado e guardado Um pesadelo perdido Encontrei um amigo Tomei um sonho Pronto para ser vivido Com ele Joguei Nel confiei Confiança lidei Que é com isso eu ganhei Com sua própria pistola Minha cabeça foi balhada Furada Jogada no chão Deus utiliza um cão Antes de eu morrer Veio a correr Para-me secorrer Bom amigo Nem sempre a quem nós pensamos Às vezes nem quem amamos Mas sim quem admiramos Mas sim quem admiramos Tipo Eu não sei o que que as gás estão a pensar O que que elas ganham com isso Amiga sabe-te e único e isso também Ligas e fienta mostrasse Verdadeiro ele Ora-se que é gástave pessoa e é farta Mas imagina agora o mundo unido Centro e som Irmão dentro preto Ninguém que acredita em uma noção Mas Siquita trazendo paz Para aquele planeta ali Paz Banhar rapaz No boy Certo seguintes com vida cambado Tudo através de palhaços Chamar do estado Coeces ajudando E tudo fardado Povo desvalorizado Antes de mais nada Encrevanhoso Manta pensa o contrário O Ninhonha em afirma Conhecido por família Antes niggas Siquita Pensa em entrar na bairro Fazer espiga Só para modos Compermitem Mostra nota da pedigra Certo seguintes com vida Certo seguintes com vida